Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos à audiência pública, que fala do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem como objetivo principal o cumprimento das metas fiscais deste segundo quadrimestre. O vereador é a audiência pública, prerrogativa da Secretaria de Finanças do município de Jundiaí. Estamos aqui com nós, o secretário Alindo, também o vereador Gerson Arturi, vereador Caé e o Márcio que vai expor. Então passo a palavra ao secretário, para que possa explanar sobre os cumprimentos das metas fiscais. Bom dia, presidente, vereadores, Márcio, público. É um prazer estar aqui de novo. A gente vai depois fazer a apresentação em PowerPoint e aí estamos à disposição para qualquer dúvida. Bem, não havendo manifestação dos senhores vereadores e do público presente, passamos aí para o encerramento da presente audiência pública. Obrigado. 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 Obrigado.